Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Ana, ontem tivemos um capotamento de uma ambulância da BR-262. A ambulância é essa que presta serviço de que é de uma empresa particular, estava vindo de Campo Grande, após deixar um paciente lá na capital. No KL-262 da BR-262, entre Ribas e Água Clara, a viatura que transportava um motorista socorrista, um médico e um enfermeiro, acabou saindo da pista e capotando. As vítimas tiveram ferimentos leves, o corpo de bombeiros foi chamado e prestou socorro a alguns socorristas e médicos que estavam ali dentro da ambulância. Apesar da cinemática bastante grave, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. E a gente vê que foi um acidente bastante sério. A polícia rodoviária federal foi chamada no local e fez aí um trabalho de acompanhamento de resgate e também de solamentária para o desculpamento da ambulância. E, Ana, tivemos na manhã de hoje, a 4 horas da manhã, um poste que ficou tombado na rua João Globo, com o Salve Soliveira, ali no segundo processo, após o motorista perder o controle do carro e bater contra o poste. O corpo de bombeiros foi chamado, o motorista também não teve ferimentos graves, estava um pouco desorientado. Segundo ele, ele teria perdido o controle após dormir no volante. O carro teve o tempo em total e precisou ser fechado para o Alicina, aonde o prejuízo vai ser dentro desse motorista, nesse começo de manhã. Ana, até a próxima.